Energia amaldiçoada é uma energia encontrada em quase todos os seres humanos. Esta energia é utilizada pelos feiticeiros de Jujutsu para várias habilidades e também é o que compõe os corpos de entidades conhecidas como maldições. É o único poder conhecido que pode prejudicá-los. Dentre todos os feiticeiros, o mais poderoso que já existiu foi Sukuna, o rei das maldições. Seu poder era tão absurdo que lhe atribuíam ser o próprio demônio, um espírito maligno, quando na verdade ele era um humano. Mas Sukuna foi aprisionado e seu corpo e mesmo seu poder fragmentado, isto mil anos atrás. Nos tempos atuais temos Satoru Gojo, que é considerado um dos, senão o feiticeiro mais forte do mundo. Contendo imensas quantidades de energia amaldiçoada e uma técnica perigosamente poderosa, mas que ainda assim muito complexa, ele é o maior de todos. Não iria longe em dizer que talvez esta seja a habilidade mais complexa já criada em um anime. Quer saber como funciona o ilimitado, o brilho azul, vermelho, roxo e claro, o segredo por trás dos seis olhos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, aqui mais um vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu estou trazendo o vídeo de Jujutsu no Kaizen. E eu queria trazer aqui os poderes de Satoru Gojo, que para mim, na minha sincera opinião, é o poder mais complexo já criado em animes. Olha que eu adoro Hunter x Hunter, o sistema de Nen, que para mim também é muito complexo, muito bem elaborado. Mas aqui em Jujutsu, realmente esse poder, para quem vai prestar o Enem, vale a pena assistir esse vídeo, porque é um estudo de matemática e paradoxos. Sim, esse poder pode ser explicado pelas leis do mundo real. Então assiste até o fim, porque está muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Escritão Magaláctico, dispara o like para dar uma fortalecida. E agora, com vocês, todos os segredos dos poderes de Gojo. Avisinho, que para quem só viu o anime, vai ter spoilers aí do mangá. Bom, a primeira coisa que você deve guardar é que o que Gojo diz sobre a relação entre matemática e os seus poderes é completamente verdadeiro. Os poderes de Satoru Gojo, embora fictícios, tem algum fundamento real por trás da sua natureza. Há certamente um giro matemático que o criador Akutami Sensei queria adicionar para poder explicar a manipulação do espaço de Gojo. Portanto, a maioria dos conceitos por trás de seus poderes está sim em um nível superficial matemático real, mas não se preocupem, tentarei deixar o mais simplificado para você entender todo o conceito e funcionabilidade dos poderes de Satoru Gojo. A primeira e mais icônica habilidade de Gojo é o ilimitado, uma técnica derivada da família Gojo. A técnica funciona por meio da manipulação precisa do espaço no nível atômico, resultando em várias técnicas subsequentes dentro da capacidade geral. Com a manipulação do espaço, apenas com o nível básico desta técnica, o ilimitado inicialmente possui três formas padrões, que é o neutro, aquela que para as coisas, o azul que atrai e o vermelho que repele. Isto no nível básico de entendimento, mas é preciso entender as três formas padrões em detalhes para podermos avançar e entrar na quarta habilidade. Uma técnica que foi até mesmo apelidada de não padrão, mesmo entre toda a família Gojo. E é isto que torna Satoru um verdadeiro monstro. Não à toa, ele está muito confiante das suas habilidades a todo tempo e a sua reputação como um feiticeiro é incrível, chegando ao ponto dele casualmente descartar ameaças pessoais de Sukuna, dizendo que ele poderia derrotar o Rei das Maldições facilmente. Então bora lá, com o uso do ilimitado, a primeira habilidade que podemos falar é o infinito. Habilidade neutra e sem cor. Sendo a forma neutra do ilimitado, o infinito é comumente conhecido como a habilidade de parar qualquer coisa. Embora, isto acaba sendo um equívoco comum entre os fãs, pois o verdadeiro poder do infinito é desacelerar as coisas e não simplesmente parar. Quando algo tenta atingir Satoru Gojo, a pessoa ou objeto em questão atinge o infinito entre elas e ele. Segundo Satoru, esta é a convergência de uma série infinita e vem direto do conhecido paradoxo de Aquiles e da Tartaruga. Esse paradoxo explica de forma bem simples como existe um infinito entre o oponente e Satoru. Vamos lá, no paradoxo de Aquiles e a Tartaruga, Aquiles está em uma corrida a pé contra uma Tartaruga. E Aquiles permite que a Tartaruga tenha uma vantagem de 100 metros antes de iniciar a sua corrida. Suponhamos que cada um comece a correr em determinada velocidade constante, um mais rápido que o outro. Porém, após algum tempo finito, Aquiles terá corrido os 100 metros, levando ele ao ponto de partida da Tartaruga. Durante esse tempo, a Tartaruga terá percorrido uma distância muito menor, digamos talvez 2 metros por conta da sua velocidade. Então Aquiles levará mais algum tempo para percorrer esta distância de 2 metros, quando então a Tartaruga terá avançado mais quando ele chegar no ponto de 2 metros. Então mais tempo ainda para chegar a este terceiro ponto. Enquanto a Tartaruga avança, a distância sempre vai existir. Assim, sempre que Aquiles chega a um ponto onde a Tartaruga já esteve, ele ainda tem uma certa distância a percorrer antes mesmo de alcançá-la. Percebam que esse paradoxo cria uma divisão infinita e um espaço finito. Da mesma forma que o número 1 nunca tocará o número 2, devido a quantidade infinita de frações que o separam. O oponente nunca toca Satoru devido ao infinito entre eles. Satoru é capaz de decidir o que toca e o que não toca, e pode fazê-lo com base nas classificações de massa, velocidade e perigo. Temos então o lapso de brilho azul. O ilimitado, quando reforçado, funciona através da criação de uma impossibilidade que acaba levando aí ao poder de atração. De acordo com o próprio Satoru, ele acaba criando uma impossibilidade. E o que seria esta impossibilidade? Ampliando números ilimitados e negativos. Situações impossíveis, como maçãs negativas nascerem. Por que Satoru utilizou o termo maçã negativa nascer? Porque elas não existem no mundo real. Ela representa uma impossibilidade de existir. Ou seja, uma lacuna no espaço. E o poder do azul pode ser mostrado para vocês utilizando um simples plano cartesiano. A área que Satoru acaba atribuindo quando utiliza ao azul é menos um. E seu oponente se torna zero. Não pode haver menos um de algo no mundo. Então o mundo tenta se corrigir e preencher o espaço negativo. Portanto as coisas são puxadas juntos para o ponto menos um. Enquanto o espaço tenta se corrigir preenchendo esta lacuna. As coisas se colidem. Gojo pode usar isto para várias opções ofensivas. Desde fazer com que inimigos se colidam. E até mesmo enviar pessoas voando umas contra as outras. Ou até mesmo objetos. De forma simplificada. Ele buga a Matrix e pode atrair as coisas. Já com o brilho invertido vermelho. Sabendo como o azul funciona. Fica bem fácil de se entender. Este é o mais simples das três habilidades padrão do ilimitado. Basicamente é uma inversão do brilho azul. Ao utilizar sua técnica de reversão para inverter as propriedades do azul. Satoru ativou a divergência do seu infinito. E ele acaba transformando aí uma técnica que atrai em uma que repele violentamente. As formas padrão do ilimitado basicamente tornam a ideia de combate físico. Ou mesmo combate de longo alcance completamente inútil. Qualquer coisa que tente tocar Satoru simplesmente vai falhar. Seja diminuindo a sua velocidade ou nunca o alcançando. Qualquer tentativa de se aproximar desse personagem pode ser evitada. Já que o brilho azul moverá o oponente com força. E o brilho vermelho o fará voar longe. Satoru é essencialmente intocável. E a partir daqui podemos entrar na forma do ilimitado. Que foi considerada fora de padrão. A técnica oca roxo. Sabemos que o brilho azul é o poder de atração. E o poder vermelho é o poder da repulsão. Combinando os dois e utilizando o roxo. Os usuários do ilimitado quebram ainda mais estas técnicas. Com o azul basicamente se transformando em movimento. E o vermelho se transformando em reversão. Os usuários do ilimitado conseguem então misturar estas duas infinidades e impossibilidades. Para criar a expulsão da massa imaginária. Ou seja, apagar da existência o que quiser. Um vácuo verdadeiro onde a massa é completamente eliminada. Para analisar o quão poderosa é sua técnica. Podemos até mesmo olhar para a física do mundo real. E a compreensão da massa imaginária. Temos o físico Robert L. Ford. Que cunhou um termo chamado anulação. E nisso ele descreve o que acontece. Quando a matéria comum e a negativa acabam se encontrando. Se espera que elas sejam capazes de cancelar. Ou anular a existência uma da outra. Isto significa que utilizando o roxo. Os usuários do ilimitado. São capazes de cancelar a existência de qualquer forma de massa. Com a qual ele se conecta. Esse poder é um absurdo total. E aí temos a expansão territorial de Satoru Gojo. O vazio ilimitado. Com essa expansão do seu domínio. Gojo cria um espaço dentro do seu ilimitado. Que faz com que as ações que o oponente executem em vida. Sejam forçadas a ele indefinidamente. O oponente pode aparentemente ver e sentir tudo em uma fração de segundo. A informação é interminável. Limitando os movimentos e até mesmo processos de pensamento do seu inimigo. De forma bem simples. Satoru carrega o cérebro do seu oponente com tudo de uma vez. O que basicamente acaba os desligando. Imaginem saber todos os detalhes sobre o cosmos inteiro. De uma única vez. O uso da sua CPU cerebral. Bateria o 100% e entraria em colapso. E claro para fechar o Hokugan. Os seis olhos. Não sabemos muito ainda sobre os seis olhos. Mas pelo que já vimos ele desempenha um papel muito importante e preciso no uso do ilimitado. Do que foi mostrado até agora. Basicamente os seis olhos acabam quebrando informações em altíssima velocidade. E dão a Satoru a habilidade de ver com um pouco mais de profundidade. A energia amaldiçoada de outras pessoas ou outras coisas. E dá mais percepção. Isto faz bastante sentido quando analisamos o nome desta habilidade. É por isso que se chama seis olhos. Creio que seja uma referência ao sexto sentido. Todos os humanos possuem cinco sentidos naturais. Mas aqueles que em tese alcançam o sexto sentido. Adquirem uma percepção extra sensorial. Inclusive é também o grande motivo pelo qual Satoru Gojo utiliza uma venda em seus olhos. É porque os seis olhos inundam ele com muitas informações. Assim como funciona com a sua habilidade de expansão territorial. Feita nos inimigos que os inundam de processos de pensamento. Mas em Satoru Gojo isto acaba ocorrendo em um grau bem menor. Inclusive pode ser a causa dos seus olhos que Satoru Gojo pode utilizar o vazio ilimitado. Pode ter surgido por conta disso. Como Gojo o tem desde o seu nascimento. Ele não tem escolha a não ser abrir os seus olhos. A menos que escolha viver como um cego por toda a sua vida. Fechando os olhos para todos sempre. Mas com o tempo um dia ele acabou desenvolvendo uma certa tolerância. E aquela inundação de informações dos seis olhos foi capaz de ser contida. Ele conseguiu negar os efeitos simplesmente utilizando um óculos de sol. Aquele que vemos em seu flashback. E de alguma forma aprendeu que é capaz de controlá-lo e atingir outra pessoa além de si mesmo. Eis aí a sua expansão territorial. Essa é a criação do vazio ilimitado. A inundação de informações é negada pelos óculos de sol até certo ponto. Mas como ele aprimorou e desenvolveu os seis olhos mais e mais. Para utilizar a sua expansão territorial. A inundação de informações que ele recebe. A percepção extrasensorial tornou-se muito forte para ser contida pelos óculos. E é por isso que ele precisa utilizar uma venda. A venda foi feita para restringir os seus próprios olhos. E é isso galera. Esse poder é para lá de complexo. De formas simples e básica. Com o neutro ele consegue desacelerar as coisas. Com o azul atrair. E com o vermelho repelir as coisas. É a forma mais fácil e simples de entendimento. Mas eu acho muito legal como existe todo um conceito real. Que pode explicar o uso desses poderes. Principalmente com o paradoxo de Aquiles e a Tartaruga. Onde se cria um infinito. Frações infinitas dentro de um espaço finito. Simplesmente fantástico. Sem dúvidas na minha opinião. O poder mais complexo já criado. Para quem for fazer o Enem. Está em um ótimo estudo. Assistam Jujutsu no Kaizen. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um like e compartilhe com os seus amigos. Que gostam desta nova série. Enfim, até os próximos. Valeu por assistirem. Fui.